Senhor presidente, eu começo saudando vossa excelência, saudando a todos os colegas deputados, deputadas, saudando a quem nos acompanha pela TV Alep. Venho a esta tribuna hoje para tratar de quatro assuntos especificamente. O primeiro, me juntar à deputada Socorro Pimentel e ao deputado Henrique Queiroz, nos parabéns aos diversos municípios pernambucanos. Socorro, especificamente tratando de Araripina, terra administrada pelo meu amigo Raimundo Pimentel, pelo grande prefeito Raimundo, fomos prefeitos juntos no meu último mandato, e Raimundo, prefeito de Araripina. Mas Pernambuco hoje tem 23 municípios pernambucanos fazendo aniversário hoje, dos quais 18 completando 95 anos de emancipação política, e cinco outros que completam aniversário, sendo Belo Jardim, entre esses municípios que completam 95 anos, Flores, 165 anos, Lagoa dos Gatos, 126 anos, São Caetano, 179 anos, São Joaquim, a terra do nosso líder, de Joãozinho, São Joaquim do Monte, de Joãozinho Tenório, que completa 179 anos. A todos esses municípios pernambucanos, a todos os cidadãos desses municípios, eu quero, dessa tribuna aqui, parabenizar a todos, é sempre bom lembrarmos, comemorarmos o aniversário de emancipação desses municípios pernambucanos. O outro assunto que eu trago aqui é da belíssima festa realizada lá no município de Canhotinho, que eu tive a honra ontem de participar da Missa do Vaqueiro, um dos mais belos espetáculos do agreste pernambucano, que mobiliza toda uma região com a tradição dos nordestinos, a cavalgada, e ao lado do presidente Álvaro e da sua esposa, a prefeita Sandra, do deputado João de Nadege, do deputado Abimael Santos, do deputado Henrique Queiroz, do deputado Franz Hacker, do deputado Joãozinho Tenório, do deputado Gustavo Gouveia e dos deputados federais que estiveram lá presentes, Júnior Shoa e André Ferreira, presenciamos um dos mais belos espetáculos da cultura pernambucana, da cultura do nordeste do Brasil, vivenciada na Missa do Vaqueiro, da cidade de Canhotinho. Aqui eu deixo registrado os meus parabéns à prefeita Sandra e a todos da cidade de Canhotinho. e agradecer à prefeita pela acolhida, pela forma gentil e cariosa com a qual nos receberam. O terceiro assunto que eu trago a essa tribuna hoje, senhor presidente, diz respeito ao momento que nós vivemos esta manhã. O administrador, o gestor, ele tem que ser, antes de tudo, um mensageiro de fé e de esperança. E o que nós presenciamos hoje, de manhã, na apresentação do novo PAC, é uma mensagem muito clara daquilo que nós teremos nos próximos anos no Brasil, particularmente em Pernambuco. A vinda dos ministros Rui Costa, Renan Filho, da ministra que esteve conosco, a ex-prefeita de Olinda, Luciana, da presença de tantos deputados, tantos prefeitos, nesse encontro de hoje, de um anúncio do novo PAC de uma forma extremamente organizada, que nos faz sonhar com um futuro bastante próspero. E eu não poderia deixar passar sem registrar isso. A ação, o cuidado, o zelo que o presidente Lula tem com Pernambuco, particularmente. Englobou todas as regiões e traz temas importantes, Azar. Deputado Isaías Regis, como a duplicação da 232, a transnordestina, que é uma obra de extrema importância para o Nordeste brasileiro, não é só para Pernambuco. A transnordestina trará desenvolvimento e um novo modal de transporte para todo o Nordeste brasileiro. Além dos investimentos, que serão possíveis os municípios fazerem com a abertura de um espaço que tem ainda para projetos, e aí os municípios que estiverem preparados para isso vão poder apresentar projetos nas diversas áreas, da saúde, da educação, da infraestrutura. Saímos do encontro extremamente otimista. E é por isso que eu afirmo, um administrador, um gestor, ele tem que ser, antes de tudo, um mensageiro de fé e de esperança. E o presidente Lula, com o lançamento do novo PAC, faz com que a gente sonhe com novos tempos, com tempos melhores, com tempos alviçareiros, com desenvolvimento, com geração de emprego, com mais oportunidades para as pessoas, particularmente para Pernambuco. E, por último, senhor presidente, eu não poderia jamais deixar de falar da minha alegria, da minha satisfação, como integrante também do partido do novo ministro de Portos e Aeroportos, João Paulo. Jamais eu poderia deixar de deixar passar essa oportunidade de parabenizar ao deputado Silvio Costa Filho. Pernambuco ganha, mas um ministro. E eu tenho certeza absoluta que ganhará um ministro determinado, corajoso, muito habilidoso, que discutirá essa questão da infraestrutura do Brasil com muita responsabilidade, que fará um debate importante, se somará a tantos outros ministros pernambucanos, na busca da melhoria de vida do nosso povo, mas, acima de tudo, com um olhar diferenciado, um olhar de nordestino, que sabe da importância dessa região, sem esquecer a unidade do nosso país. Olhará pelos quatro cantos do Brasil, tenho certeza absoluta. Fará o bom debate, preparará o nosso país para novos momentos. É importante que a gente faça uma discussão a respeito da logística no Brasil, um país das dimensões do nosso país. É preciso ter portos, ter aeroportos, funcionando plenamente, organizado, que surjam novas oportunidades para que esses modais sejam ampliados, para que a nossa produção chegue até as pessoas, para que as empresas tenham as condições necessárias para poder escoar sua produção. Ao deputado Silvio Costa Filho, eu tenho certeza que a minha voz se soma a dezenas, a milhares e a milhões de pernambucanos de felicidade por este momento. desejo a Silvio todo o sucesso do mundo. Sabemos da sua competência, como disse aqui o nosso líder, o vereador Isaías Regis, um jovem deputado, mas extremamente conectado com aquilo que é importante para a boa política, do diálogo, do convencimento, da construção de pontes. E Silvio Costa fará uma grande administração, contribuirá muito com o governo do presidente Lula e olhará de forma muito especial para o Estado de Pernambuco. Portanto, a todos que nos acompanham, fica aqui a nossa mensagem. De boa sorte ao novo ministro de Portos e Aeroportos, ao amigo Silvio Costa, toda a sorte do mundo nessa nova caminhada. E contem conosco, eu tenho certeza que nós, aqui neste Parlamento, estaremos sempre à disposição do ministro Silvio Costa Filho, como estamos à disposição de todos os ministros pernambucanos para darmos a nossa contribuição com as nossas ideias, mas, acima de tudo, com a nossa torcida para que eles tenham sucesso. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos os colegas, obrigado a quem nos acompanha das suas casas. Silvio, sucesso, estamos torcendo por você, deputado. Obrigado. 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 Obrigado.